Com o objetivo de somar esforços com líderes comunitários e a população das regiões mais carentes do Brasil, o Projeto Rondon é uma iniciativa interministerial do governo federal com os governos estaduais e municipais dessas localidades. Em parceria com instituições de ensino superior e das redes pública e privada, a ideia é contribuir com o desenvolvimento sustentável do local, a construção e a promoção de cidadania nos municípios que participam. Em cada operação realizada, vários municípios próximos à cidade onde o projeto desembarca também são beneficiados. O Projeto Rondon vem com uma vertente de levar boas práticas de desenvolvimento sustentável, levar capacitação para as universidades que recebem o Projeto Rondon nas suas localidades. É um trabalho de cunho social, de integração nacional. Ele visa levar universitários dos municípios e estados mais desenvolvidos, normalmente da região sul e sudeste, a conhecer e contribuir com o desenvolvimento sustentável de comunidades mais carentes, municípios localizados na região norte e nordeste do nosso país. Dentro do Ministério da Defesa, que coordena e que estrutura as operações, ele conta com o grande apoio logístico das Forças Armadas. Nós já atendemos cerca de mil municípios, abrangendo em torno de 22 mil estudantes universitários. E mais recentemente, nós fomos agraciados com o prêmio Darcy Ribeiro da Câmara do Deputado Federal. Nós tivemos a honra e a satisfação de sermos reconhecidos pela Comissão de Educação da Câmara do Deputado Federal como um projeto e uma instituição que trabalha para a educação e traz grandes benefícios para a sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto